Olá, olá, 4ª graders! Como você está? Você está fazendo bem? Perfeito! Hoje é 3º de abril de 2020 e hoje é frio! Maravilha! Duas atividades online. De verdade, são atividades envolvendo as coisas que nós estudamos durante essa semana. O que você tem de fazer? Vou deixar o link dessas duas atividades online aqui nas descrições do vídeo e você pode acessar por aqui. Ou também vou deixar lá na sala virtual e daí você pode acessar de onde ficar mais fácil para você. O que você tem de fazer nessa primeira atividade? Ele vai abrir essa... Ops! Ele vai abrir essa telinha aqui. O que você tem de fazer? Olhar para as pessoas que estão aqui, clicar nessa caixinha. So, number 1, happy. Number 2, sad. Number 3, hungry. 4, thirsty. 5, angry. Number 6, sleepy. Cliquei no número 1 aqui, que é o gatinho. Cliquei aqui na caixinha. Ele vai dar algumas opções. From number 1 to number 6. Esses números referem-se aos adjetivos que estão aqui em cima. Então, por exemplo, esse cat, será que ele está hungry? Se você acha que ele é hungry, você seleciona o number 3. Se ficar verdinho e ela falar o adjetivo, você acertou. Se não, você errou e você precisa tentar novamente. Belezinha? E atividade número 2, ele traz o Michael Jackson. Do you know Michael Jackson? Nessa atividade, o que você tem de fazer? Você, com as setinhas do seu computador ou no celular, vai aparecer as setinhas direcionais. Você tem, primeiramente, que ler essa frase que está aqui embaixo. Olha onde eu estou mostrando aqui, na parte roxa. Então, por exemplo, a primeira frase fala assim. We, the world. What is correct? We am ou we are? Aí você vai levar o Michael até a resposta correta. Eu acho que é we are. Acho. Daí eu vou levar o Michael até o are. Aí vai aparecer o are aqui. E o que você tem de fazer na sequência? Apertar no mais. Que daí ele vai aparecer outra frase. Até a gente completar a música inteira. Se você completar tudo direitinho, ele vai tocar a música. E você pode cantar junto com o Michael Jackson. Se você errar, vai clicando no menos aqui, até você acertar e arrumar a música inteirinha, colocando o verbo to be no espaço correto. Tudo bem? Desejo para você uma ótima sexta-feira. Um excelente final de semana. Você que participou das nossas aulas nessa semana inteira, você está de parabéns. Estou muito contente com vocês. E assim a gente vai seguindo. Tudo bem? Até a próxima. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Bye, bye! Tchau, tchau!